O que é que o senhor está sentindo? Que morra logo. Acorda, patrão. Porque eu vou saber muito bem como gastar o senhor. Malvina, uma mulher ambiciosa. Somos seus únicos herdeiros, não se esqueça disso. Mas não há nada que me obrigue a deixar alguma coisa pra você. Mas seus planos estão ameaçados. Se o Santiago se casar, nós vamos ter que dividir a herança com a mulher dele. Adoro vê-los aqui, na palma da minha mão. E ela não quer perder esta fortuna. Antes que o Santiago se casar, eu vou matá-lo. Vem aí, Maria Esperança. A nova novela do SBT.